Pra gente seguir em frente, não tem outra, não tem igual Isolda, é Isolda a prefeita, a primeira prefeita de sobrar Isolda, pra gente seguir em frente, vote 40, vamos avançar Com Isolda, é seguir trabalhando, temos sonho ainda pra realizar Vote 40 com amor, vote 40 com esperança Vote 40 pro futuro melhor, com mais saúde, com mais segurança Vamos todos com Isolda, Camilo, Ivo, Eu, Mano, Lula e Cid É Sobral sempre na frente, o nosso amanhã é a gente que decide Pra gente seguir em frente, não tem outra, não tem igual Isolda, é Isolda a prefeita, a primeira prefeita de sobrar Isolda, pra gente seguir em frente, vote 40, vamos avançar Com Isolda, é seguir trabalhando, temos sonho ainda pra realizar Pra gente seguir em frente, não tem outra, não tem igual Isolda, é Isolda a prefeita, a primeira prefeita de sobrar Isolda, pra gente seguir em frente, vote 40, vamos avançar Com Isolda, é seguir trabalhando, temos sonho ainda pra realizar Pra gente seguir em frente, vote 40, vamos avançar Com Isolda, é seguir trabalhando, temos sonho ainda pra realizar Vote 40, vote 40, Isolda Com Isolda Com Isolda Com Isolda